Jogou não! Luiz, volta redonda e completa 35 anos em fevereiro. Lembrando a estreia do Flamengo no ano passado, foi um sofrimento a estreia em 2010, venceu o Duque de Caxias por 3 a 2. Flamengo trabalha mais uma vez pelo meio, 0 a 0 Flamengo e volta redonda, tentativa de muito longe. Acreditou o Vander, tiro de meta para Mauro. Luiz, Eric Faria. Hoje a gente está vendo aí o Felipe, estreante em jogos oficiais, a camisa 1 do Flamengo voltando a ser usada, porque depois do episódio da prisão do goleiro Bruno, a camisa número 1 ficou aposentada, digamos assim, o Marcelo Lomba usava o número 29, e aí o Felipe agora está voltando a usar o número 1, desde que ele chegou ele pediu para usar o número 1, disse que gostaria de usar essa camisa tradicional do Flamengo. Lembrando que com a chegada do Felipe, o Marcelo Lomba foi para a Ponte Preta. Williams. Flamengo tenta tomar a iniciativa do jogo, abertura na direita. David, Renato pediu cruzamento, a bola passa pelo Renato, foi cabeceada pelo Thiago Maciel. Torcida do Flamengo continua chegando. Torcedor do Flamengo empolgado, você já viu o Ronaldinho, já viu o Thiago Neves, torcedor acreditando num grande ano para o Flamengo, o Egídio tem cruzamento, de novo para a entrada da pequena área. Está jogando a volta redonda pelo meio. David Brás, de novo Wellington. Léo Moura. Lá veio o garoto Vander, bateu de novo para o gol. Segunda finalização do Vander. É, mas ele tinha uma ótima opção, que era o Williams, exatamente entrando pelo lado direito, viu Luiz? Talvez fosse uma opção melhor. Vamos dar um giro pelos resultados dos outros jogos. Está aí o Vander pedindo desculpas, inclusive. Júnior citou que ele tinha melhores opções. Vamos dar uma olhada nos resultados. Aqui no Engenhão, 0x0 Flamengo e volta redonda. O Boa Vista empatou com o América. Um Boa Vista, um para o América. Zero Vasco, um Rezende. A primeira surpresa, o Júnior falava pouco a respeito dessa situação dos times pequenos começarem a sua preparação antes. O Vasco perdeu na primeira rodada. É, porque naturalmente Luiz, como você viu, né? O volta redonda, como disse a Carol, fez 20 contratações. Então, se você começar com um certo tempo, você tem essa parte para você criar, pelo menos, um pouco de entrosamento. Porque se você trouxer 20 jogadores em cima da hora, dificilmente vai acontecer o mínimo de entrosamento. Luiz, há pouco a gente mostrou o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. E os dois participaram de parte da preleção, foram ao vestiário. E o Ronaldinho Gaúcho disse há pouco, aqui até para o repórter Carlos Gil, que está fechando uma matéria amanhã para o Globo Esporte, que o mais legal de tudo foi ter ouvido uma preleção em português depois de tanto tempo. Cruzamento para a área, tentativa do volta redonda. A bola acabou não chegando no Jean. Aí o David Brás. Os torcedores do Flamengo preocupados. O Flamengo fez contratações do meio para frente. Muitos acham que a zaga ainda é um ponto vulnerável. Eu acho que principalmente pela questão da juventude, Luiz. Talvez fosse necessário um jogador com um pouco mais de experiência. O Flamengo até tem esse jogador, que é o Ronaldo Angelim. Mas não sei se o Ronaldo, com a sua idade, poderia jogar toda a temporada. Então por isso que existe essa preocupação em relação a esse sistema que é exatamente defensivo. E lá vem o volta redonda com a experiência do Jean. Na entrada da grande área, ex-jogador do Flamengo. Abertura na direita. Boa bola. Esse é Thiago Maciel. Consegue o drible. Vem para a entrada da grande área. Lopes de costas para a marcação. Tenta o giro. E ele ganha o escanteio para o volta redonda. Aí o Tigrão. Aí Lopes. E você volta a ver a dupla do Flamengo. Thiago e Ronaldinho. Dupla entrosada. Ronaldinho já apelidou o Thiago de canhota. Você viu o Ávalos. Chegando para tentar a cabeçada. Tem cruzamento na entrada da pequena área. E o Flamengo sai jogando pela direita. O contra-ataque pode ser bom. Na velocidade de Léo Moura. Lá vem o Flamengo. Fernando pediu mais atrás. Ele faz o toque para a entrada da grande área. Renato vai soltar a bomba. Bateu para o gol. Mauro faz a defesa em dois tempos. A torcida do Flamengo deve ter lembrado agora do gol que o Renato fez, né Luiz? No campeonato brasileiro contra o Guarani. Que praticamente tirou o Flamengo do sufoco o ano passado. Jhonilson. Radamess. Agora será que esse lance mexeu com o coração do nosso Cláudio? Cláudio, aquele torcedor do Voltaço. Que está na casa do pai da namorada. Que situação, hein Luiz? O Cláudio deve estar sofrendo hoje, hein? Ao longo da transmissão você vai ver esse drama do Cláudio. Chegamos a 10 minutos no primeiro tempo aqui no Engenhão. Você ligado na primeira rodada do campeonato carioca. Já tivemos a surpresa, a derrota do Vasco na primeira rodada. Bola tocada no meio. O Jean não dominou. Vamos! Vamos! Williams. Chamando o David Brás. Fernando. Egídio. Vander vem para a entrada da grande área. Acha Léo Moura com espaço. David pede o cruzamento. Léo cortou para o meio. Força a tabela. Léo Moura fez a deixada para o Renato. Padovani tirou. E já ligou o contra-ataque do Volta Redonda, que pode ser perigoso. Jean. Gilmar pede. O Padovani vai entrando na segunda trave. O zagueirão se apresentou livre e não recebeu. Leandrinho toca no meio. Está valendo o lance. A bola é do Flamengo. E agora o Flamengo responde pela esquerda. Bola para David. Está no mano a mano com o Ávalos. Lá vem David. Vem para dentro da grande área. Faz o cruzamento para ninguém. O Vander estava muito atrás. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Abra um verão mais refrescante. Léo Moura toca no meio. Flamengo volta a jogar daqui atrás com o David Brás. Primeira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo querendo mais um título. Querendo se distanciar ainda mais do Fluminense. Flamengo, grande vencedor da última década. Passou o Fluminense. Tem 31 títulos. O Fluminense aparece com 30. O torcedor em casa pode estar se perguntando por que o Flamengo, o Vanderlei, só escalou um atacante, o David. A outra opção que ele tem é o Vanderlei. Mas o técnico do Xemburgo não gostaria de escalar dois... Vai lá. E lá vem Jean. Lá vem volta redonda. Tem cruzamento. A bola é forte demais. De novo a bola de volta redonda. João Nilson finalizou de longe. Só completando, Luizinho. O Luxemburgo disse que não gostaria de escalar um time com muitos estreantes. Ele já tem o Vander hoje. Ele não gostaria de logo colocar os dois em campo juntos. Por isso ele está segurando o Vanderlei no banco. O Vanderlei é atacante. E optou pelo Vander como titular. São as informações do Flamengo com o Eric Faria. Carol Barcelos traz para a gente o clima e as informações do Volta Redonda. Leandrinho batendo o escanteio. Já voltou o lance. Leandrinho faz o cruzamento. Bola mais uma vez. Fica com o Volta Redonda. Tentativa de tabela para o Jean. Ele pede uma falta. Jean já jogou no Flamengo, no Fluminense e no Vasco. Vamos, Jean-Gio. Renato volta a jogada. Wellington. Em 2004, Jean fez três gols na decisão contra o Vasco. E o Flamengo foi campeão carioca com três gols do Jean no mesmo jogo. Léo Moura. Vander. De novo, Léo Moura. Entra o drible. Perde para o Radamés. Radamés briga. Bola dividida. Bola dividida. Acabou vacilando e vacilando feio o Fabinho. Lá vem o Flamengo. A chance é boa. Renato pediu o Williams. Bateu, bateu mal. Bola fraca. Mauro defendeu. Finalização do Williams. Que ganhou a dividida ali do Fabinho. Veja aí de novo o Williams batendo para o gol. Tinha a marcação do Padovani e a fácil defesa do Mauro. Jean. Renato faz o lançamento. Na direção do David. Bola para o goleiro Mauro. Tayo Radamés. Está jogando com o Thiago Maciel. Amanhã, depois de insensato coração, tem uma nova prova do líder agitando a casa do Big Brother Brasil. João Nilson. O Gilmar dividiu a sobra. Fica com Radamés. Vai para João Nilson. Lopes. Gilmar se apresentou na frente. Leandrinho pediu aqui na direita. Bola longa demais. Tiro de meta para o goleiro Felipe. Globo. A gente se vê por aqui. Novo Crossfox. O mais selvagem dos compactos. Flamengo estreou vencendo nos últimos quatro campeonatos cariocas. Luiz. Pois não, Carol. Aproveitar para fazer uma rápida correção. Volta redonda. Nós passamos a escalação com a camisa trocada. Na verdade, o Radamés está com a oito e o Leandrinho com a sete. Tentativa do Jean. Último toque do David Brás. Jean. Primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. Futebol carioca começando um campeonato carioca sem o Maracanã. Isso não acontecia desde 1992, quando o Júnior ainda jogava. Campeonato dos Clássicos foram disputados em 92 em São Januário. Sobra na entrada da área. Fernando tirando. Flamengo ainda sem alguns dos seus principais reforços. Bottinelli foi para a Argentina para tentar o visto de trabalho. Thiago Neves e Ronaldinho estão aqui. Estão no Engenhão, estão torcendo. Eric, Thiago Neves pode jogar na segunda rodada? Fisicamente ele até tem condições, Luiz. Mas ainda aguarda a documentação. Não é um processo fácil, até porque amanhã no Rio de Janeiro é feriado, né? Pode ser que atrase essa documentação. O jogo do Flamengo contra o América já é no sábado, né? Falta a favor do Volta Redonda. Volta Redonda tem jogadores altos. O cruzamento vem para a entrada da pequena área. João Nilson de primeira. Pega o meio de Canela. Fabinho dividiu. Bola recuada para o Fabinho. O Flamengo recomeça com o Fierro. Fernando. Egídio tem espaço aqui pela esquerda. Faz o toque no meio. Vander. De novo Egídio. Vander caiu na entrada da grande área. A torcida pediu uma falta. Tem cruzamento para o David. Fabinho tira de cabeça. Quando foi marcado o impedimento, o primeiro impedimento do jogo. Hora de conversar com o nosso analista de arbitragem, José Roberto Wright. Marcado o impedimento. Wright, primeira rodada de campeonato. O que você está esperando da arbitragem para o jogo de hoje, para a arbitragem do campeonato em termos gerais? Boa noite. Boa noite, Luiz. Realmente o campeonato do Carioca é aquele que mais emociona o país. O árbitro de hoje, o Patrick Maia, é um árbitro bom, um árbitro de qualidade. E o importante é que oficialmente hoje começam os dois árbitros atrás dos gols e sobre a linha de fundo, melhor dizendo. Que são árbitros adicionais que irão participar também do trio. Experiência que a FIFA autorizou por dois anos. E que vamos ver o que acontecerá ao longo desse campeonato que promete ser muito bom. Você gosta dessa experiência, Wright? Não. Eu acho que a solução é uma câmera de televisão, a interseção do poste com o travessão. Ali sim, filmando, mostrando as posições que a bola pode tomar. Vem o Flamengo com o Williams. 0 a 0, Flamengo e volta redonda. Na Globo, você acompanha a primeira rodada do campeonato carioca. Ferro. Renato na entrada da grande área. Chamando o Fernando. David Brás. Time do Volta Redonda recuado. Vem o Flamengo para cima. Vander. Veio do Bahia para o Flamengo. Renato. Fernando. Para o Vander. Bola foi tocada para trás. Bola tocada para trás ou recuada, Wright? Tocada involuntariamente. O goleiro aí pode pegar com as mãos, como o Mauro fez. O Fernando que agora atrasou essa bola para o Filipe é uma das apostas do Vanderlei ano passado. Quase todo mundo imaginava que o Fernando não teria o contrato renovado. E antes da temporada acabar, quando ele renovou o contrato dele, até abriu mão do Toró. Postando no Fernando, ele acha que o Fernando pode ser um bom primeiro volante. Tem características como a do colombiano Rincón, que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. O pessoal mais novo aí deve lembrar. E ele acha que o Fernando pode repetir esse desempenho do Rincón ali como um primeiro volante. Tentativa para o Fierro, entrando pela direita. Fabinho na marcação, consegue o giro. Radamés, chutão para frente. Fernando tirando para o Flamengo. Radamés e Fernando foram companheiros no Fluminense. Léo Moura. Pode ser uma boa aposta realmente, Fernando, como primeiro volante, Maestro Júnior? Luiz, mas eu acho que para ele vai ser difícil jogar. Só em caso de expulsão, entraram suspensão. Porque os titulares serão o Maldonado e o Willian, né? Eu acho que isso aí a gente não tem dúvida, né? A gente já falou, inclusive, no último domingo, durante o Amistoso, que esses jogadores é que terão toda a obrigação na parte defensiva, já que o Flamengo deve usar, naturalmente, o Thiago e o Ronaldinho. Lopes bateu para o gol, Felipe. Olha a sobra. Jean perdeu o ângulo. Ainda Jean pela esquerda. Trabalha o volta redonda. Voltou o lance com Radamés. Pensou, cruzou. Levou perigo, volta redonda no chute do Lopes. Quando, nesse momento, nós temos a parada técnica. Veja aí, mais uma vez, a sobra com Jean. Bomba do Tigrão, bomba do Lopes para a boa defesa do Felipe. Quando nós temos a parada técnica, você está vendo, mais uma vez, como Jean perdeu o ângulo. Aí está Wanderlei em Luxemburgo. 0 a 0, Flamengo e volta redonda. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Louco, a gente se vê por aqui. Itaú, o mundo muda. O Itaú muda com você. Aí você vem da equipe de arbitragem. Esse é o Sérgio Cristiano, membro da Comissão de Arbitragem da Federação, um estudioso de arbitragem, e que, com certeza, está tentando melhorar o desenvolvimento que os árbitros têm dentro de campo. Só que eu acho que está muito bom esse primeiro tempo, esses 22 minutos. São 22 minutos de um bom trabalho, onde as equipes, inclusive, colaboram com o árbitro, não jogando com violência. E o árbitro está desenvolvendo o seu trabalho bem. Luxemburgo conversando com os jogadores. Você viu ali o doutor José Luiz Junco, médico do Flamengo e da seleção, e o Marcio conversando com o Lopes. Esse é o tempo técnico. Teremos parada técnica em todos os jogos do Campeonato Carioca. E olha só como a dupla está feliz. Dupla entrosada, Thiago e Ronaldinho, torcedor do Flamengo, louco para vê-los em campo. E ali embaixo estava o Assis. Alguns dos bons momentos do jogo para você, lindas imagens para você na Globo. Aí Luxemburgo concentrado. Ávalos tirando de cabeça, David até agora pouco tocou na bola. Por enquanto, zero Flamengo, zero volta redonda. Júnior. Exatamente Luiz, eu ia falar sobre essa solidão do David, né? Com esse esquema, para ele fica bastante complicado, porque já que o Vander vem muito atrás, precisaria que encostasse mais alguém. O Renato, o Fierro não tem essa característica, como o Renato não tem. Lembrando, né Luiz? Lembrando que com a parada técnica, nosso relógio está parado em 21 minutos e 11 segundos. Então, o que acontece? E o Radamés e o Leandrinho aproveitaram para destrocar as camisas. Na verdade, eles pegaram as camisas erradas. E agora, sim, Radamés com a 7 e Leandrinho com a 8. Relógio está andando, tem bola rolando mais uma vez, depois do tempo técnico. Fierro, tocando com o Léo Moura. De novo, o chileno Gonzalo Fierro. David Petit, a bola vem aqui na esquerda na direção do Renato, já subiu a bandeira, marcado o impedimento. Veja aí a marcação. Alguma dúvida, Rad? Nenhuma dúvida e um lance muito difícil. Está jogando o Thiago Maciel. Jean. Deixa de calcanhar. Lopes. De novo Jean. Lopes. Deu um presente e devolveu a bola para o Renato. Esse é o Williams. Renato Abreu. De novo o Williams. Egídio. Vander. Bola saiu da esquerda, foi para a direita. Volta aqui no Vander. Passa errado para o corte do Padovani. A gente realmente, como a Carol informou, agora o Radamés está com a 7 e o Leandrinho com a 8. Pode isso, Hayd? Pode, pode. Eles consertaram o equívoco que cometeram antes. É melhor acertar e consertar do que errar resistentemente. Tem cruzamento para o David. Passou na frente dele. Agora eu vou perguntar para o Haydn. Se por acaso um deles já tivesse tomado o cartão amarelo, como é que seria o procedimento? Normalmente o quarto árbitro comunica ao árbitro que houve esse equívoco e ele aplica o cartão no jogador que tem o cartão a receber. Não em função da camisa, em função daquela relação que a federação recebe dos clubes. O bem amado, segundo capítulo, hoje, depois do futebol para você aqui na Globo. Thiago Volta o Lanço com Ávalos. Está jogando Volta Redonda do nosso Cláudio. No nosso show do intervalo você vai ver o Cláudio, torcedor do Volta Redonda. Está na casa do sogro que é rubro negro, fanático. Daqui a pouco você vai ver como é que essa história continua. Essa paixão de torcedor vai acompanhar no nosso show do intervalo. Renato. Vander. Samando Fierro de longe, ele bate para o gol. Globo, a gente se vê por aqui. Skol ou por todos, todos por uma. Júnior em relação ao amistoso de domingo. A escalação é a mesma. O futebol, o Flamengo melhorou? Você tem que levar em consideração também que o posicionamento do Volta Redonda, Luiz, é muito mais cauteloso do que o América Mineiro que procurou jogar o tempo todo. O Volta Redonda volta, faz a marcação. Diferente do América Mineiro que tentou jogar de todas as formas ofensivamente. O Volta Redonda procura só jogar nos contra-ataques. Mesmo tomando a iniciativa do jogo, vai com bastante lentidão, tocando muitos passos para os lados. Léo Moura. Temos quase 25 no primeiro tempo, por enquanto 0 a 0 aqui no Engenhão. Williams. Pensa na melhor opção, vem para a entrada da grande área, acha um bom, passa na esquerda, para o Egídio. David pediu, tem cruzamento na direção do David, não conseguiu a finalização. Ávalos tirando. João Nilson. Mas você vê, Luiz, que já houve uma movimentação, né? A tá a entrada do Egídio nessa virada de jogo e o David saindo no primeiro pau. É que ele não conseguiu finalizar porque ele furou. Mas a jogada, pelo menos, ela foi feita da forma correta. E o Egídio precisa muito sair bem nessa estreia. Afinal de contas, ele está voltando de um empréstimo, rodou bastante aí. Não conseguiu até hoje se firmar no Flamengo. O Flamengo não tem um reserva depois que dispensou o Juan. Há quem diga que o Flamengo ainda está atrás de um lateral esquerdo. O Vanderlei não confirmou e por isso o Egídio precisa desses primeiros jogos aí para fazer com que o Luxemburgo não tenha ideia de contratar mais ninguém. Olha, Eric, tem o lateral que está jogando a Copa Juniores, né? O Anderson, muito bom jogador, viu? David tenta. Padovani ganha no alto. Flamengo tenta ser mais ofensivo, tenta pressionar o Volta Redonda. Lá vem Fernando para a entrada da grande área. Driblou, caiu, o Juiz estava muito perto. Mandou seguir o torcedor do Flamengo, que iria a falta. O Volta Redonda responde no contra-ataque na velocidade do Jean. Chega na frente, David Brás. Chega e dá uma bronca na defesa. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que nós temos o mesmo regulamento no Campeonato Carioca em relação ao ano passado. São 16 clubes divididos em duas chaves de oito. No grupo A estão Flamengo, Vasco, América, Americano, Boa Vista, Nova Iguaçu, Resende e Volta Redonda. Os dois primeiros se classificam para as semifinais da Taça Guanabara. Tem cruzamento, né? Entrada da pequena área. O semifinal será entre o primeiro do A contra o segundo do B. Jogo único. E os dois vencedores fazem a decisão da tradicionalíssima Taça Guanabara. O último toque foi do Thiago Maciel. Bola foi mal recuada, posse de bola para o Volta Redonda. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. Radamés, boa bola, o Jean não dominou. Tiro de merda para o Felipe. 27, primeiro tempo. Obrigado a você que participa das transmissões da Globo pela internet. Aí você vê a torcida do Volta Redonda. Nós temos pergunta na internet. Obrigado a você que sempre nos ajuda nas nossas transmissões. O Flamengo está esquecendo de reforçar a sua defesa. Globosport.com.br A pergunta é do Cassiano, Cassiano do Rio de Janeiro. O Flamengo está esquecendo de reforçar a sua defesa, Maestro Júnior? Luiz, eu acho que se preocupou mais no problema maior que teve o ano passado, que foi exatamente no setor de meio campo de criação. Os garotos foram bem, né? Tanto o Elton como o David Braz. Você tem o Angelino Banco. Talvez precise de um jogador com um pouco mais de experiência. Não sei se essa dupla jogando contra uma dupla experiente adversária possa ter o mesmo rendimento que tiveram até agora. Falta para o Volta Redonda. Já acabou acertando, ajeitando mal a bola ali para o Lopes. Radamés. Thiago Baciel. Saiu mais uma vez a bola. Posse de bola para o Flamengo. Aí Wanderlei Luxemburgo, como o Eric falou, sem o terno, com o visual de verão, Wanderlei Luxemburgo. Sobre essa questão dos zagueiros abordada pelo Internauta e pelo Júnior, Luiz, o Flamengo estava atrás de mais um zagueiro sim, o João Felipe, que acabou acertando com o Botafogo. Daí o Luxemburgo preferiu esperar esse primeiro semestre para ver se aparece algum zagueiro, porque a disposição do Flamengo hoje talvez seja contratar um zagueiro mais jovem, porque já tem dois zagueiros experientes no elenco, com um contrato até o fim do ano, que são o Jean e o Angelino, como disse o Júnior. Esse é Lopes. Chamando Radamés. Fabinho. Pedala, tenta o drible, passa bonito. Mas a bola, mais uma vez, é do Flamengo. Esse é Fierro. Williams. No show do intervalo, nós temos gols dos campeonatos estaduais para você. Vamos ver a situação na casa do Seu Luiz. Seu Luiz é o torcedor do Flamengo. E é o sogro, é o pai da namorada do Cláudio. Que drama do Cláudio. Aqui é o torcedor do Volta Redonda. Daqui a pouquinho, no nosso show do intervalo, a gente vai ver como é que estão. Cláudio, Seu Luiz, como é que está essa situação de um torcedor fanático do Volta Redonda na casa de um rubro negro. Chegamos a 30 minutos no primeiro tempo. Está 0 a 0 aqui no Engenhão. Falta no Gilmar, falta a favor do Volta Redonda. Falava da experiência desse time João Nilson. Já esteve no Volta Redonda, já rodou times grandes. O goleiro Mauro e o Ávalos foram campeões brasileiros pelo Santos em 2005. E o Volta Redonda, eu lembro mais uma vez, está treinando desde novembro. Jean. Vai para Fabinho. Radamés. Padovani. Ávalos. Tiago Maciel. Egídio toca na frente, toca para o David. Williams. Vem para o apoio mais uma vez, Léo Moura. Tem lançamento para o Fierro, ficou cara a cara. Perdeu o ângulo, perdeu a chance de bater para o gol. Fierro, rolou na direita, o chute para o gol. Para fora. O David queria essa bola. Léo Moura faz cara feia. Veja aí, lançamento do Léo. O Fierro dominou na boa, mas não conseguiu finalizar. Acabou perdendo tempo, Radamés chegou na marcação. Léo Moura bateu para o gol. Houve o desvio, é escanteio para o Flamengo. Está aí o David, ele queria o cruzamento. Do Léo ou do Fierro? Você decide, maestro. É porque o Léo estava com o homem, exatamente, que cobria a hora do cruzamento. Eu acho que por isso que ele tentou o chute a gol. É escanteio para o Flamengo. Fierro na cobrança, a bola vem para a entrada da pequena área. Defesa do Volta Redonda, tira de cabeça. Egídio. De lateral para lateral, Léo Moura volta o lance. Williams, todo o time do Volta Redonda recuado. Williams faz o lançamento. Sobe a bandeira, marcado o impedimento do ataque do Flamengo. O torcedor não gosta. Vamos ver de novo. O impedimento é claro. No momento em que a bola é lançada, ele já está adiantado. Corre em direção a ela, participa. O assistente corretamente marcou. E a falta marcada a favor do Volta Redonda, a falta do David. Fabinho. Gilmar pediu bola para ele na entrada da área. Lopes para o Jean. Ele chama Thiago Marcial. De novo Jean. Tem cruzamento. Thiago Marcial bateu para o gol, subiu demais. É tiro de meta para Felipe Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total para facilitar sua vida. Você vai curtindo a primeira rodada do Campeonato Carioca. Campeonato que vai ser basicamente disputado aqui os grandes clássicos aqui no Engenhão. E, Júnior, pelo menos aqui de cima da cabine o gramado melhorou muito. Olha, Luiz, em relação ao jogo das estrelas que eu participei, ele está muito melhor. Naturalmente ele vai ser sacrificado. Basta dizer que amanhã teremos dois jogos aqui, né? Um para o primeiro Botafogo e depois o Fluminense. Lançamento para o Vander. David. Marcação do Ávalos. Voltou à jogada. Williams. Renato pede na entrada da área. Bola para Renato Abreu. O Flamengo pressiona. Quero o primeiro gol. Vander. Bateu por baixo. Passou perto. Deu um susto no Mauro. Thiago levou as mãos à cabeça. Finalização do Vander, que está querendo uma vaga. Não te vai ficar... Como é que o Flamengo faz com o Vander, Thiago, Ronaldinho? Dá para jogar todo mundo, Júnior? Olha, Luiz, vai ter que arrumar uma fórmula o Vanderlei. Naturalmente, eu acredito que ele esteja pensando de jogar com o Ronaldinho um pouco mais avançado. É isso aí, Júnior. Eu acredito que seja essa a ideia de... Principalmente no início, né? Principalmente, né? Está aí, o Flamengo finalizou oito vezes contra três de volta à redonda. Principalmente porque o Ronaldo vai voltar para entrar em forma. E o Vander já tentou pelo menos três vezes, né? A gente já viu. Nenhuma delas acertou o gol, mas pelo menos ele está tentando. Garoto veio do Bahia. Falou ontem, viu, Luiz? É um sonho estar treinando com o Ronaldinho. Bola tocada. Lá vem o Flamengo. Mauro saiu do gol. A torcida pediu um pênalti. Bola ficou com o Mauro Fierro. Disse que foi derrubado. A impressão que eu tenho é que no momento que ele domina a bola, ele é empurrado nas costas. Ombro a ombro, ele tentou o corpo do adversário, não houve penalidade. Na disputa ali com o Fabinho, veja aí mais uma vez. Ele vai buscar o corpo do Fabinho. A verdade é que a bola já tinha fugido dele, né, Zé? É, aí ele tentou se jogar, né? Maravilha, Júnior. O Anderleiro do Ximbú passou agora aqui e falou, Fierro, tem que tentar o gol. Os auxiliares adicionais, Zé, eles podem ajudar nesse tipo de lance? Podem ajudar e devem ajudar. São algumas das funções que eles têm que exercer. E, nesse caso, como o árbitro estava em cima e sinalizou que era para prosseguir a jogada, eles nada fizeram. Globo, a gente se vê por aqui. O Fabinho ganha de Léo Moura. Pisa na bola, se atrapalha um pouco. Chama a Radamés. Chutão para ninguém. Volta aí toda muito recuado. Mas o Jean recebeu um presente, deixou passar. Chegou no Thiago Maciel. Lopes acompanha na entrada da grande área. Bola tocada para Jean. Facilmente desarmado. E a falta marcada a favor do Flamengo. É uma falta... O primeiro jogo é um pouco mais duro, a jogada mais forte. Nesse bom primeiro tempo para o árbitro. O que eu ia falar, Luiz? Era isso que eu ia falar, Luiz. É com relação à decisão do árbitro, do assistente, do bandeiro, do quarto árbitro. Quem manda é o árbitro. Se ele achar que aquilo que ele viu é o que tem que ser marcado, ele vai marcar de acordo com a sua consciência. E você viu ali, Ronaldinho e Thiago ligados na Globo. Ronaldinho e Thiago acompanhando o Ronaldinho. Deu aquela olhada para cima e estava buscando um replay do lance. Queria ver a finalização do Vander mais uma vez. A maioria dos camarotes aqui no Engenho tem televisão, né? Por isso que o Ronaldinho não é bobo nem nada, né? Gosta de ver um replay. Esse é o Renato. 37, primeiro tempo de jogo. Como o Ronaldinho falou, início da nossa transmissão, o Campeonato Carioca é na Globo. Estava ali o Ronaldinho ligado, o Ronaldinho e o Thiago estavam ligados na Globo, curtindo. Todas as emoções dessa primeira rodada do Campeonato. Leandrinho. João Nilsson. Jean. Chamando o apoio do Fabinho pela esquerda. Lopes pede o cruzamento. Gilmar também tem cruzamento na direção do Gilmar. Ele consegue a cabeçada para dentro da grande área. Tirando facilmente David Brás. David de cabeça. Lá vem Flamengo. São dois do Flamengo contra três do Volta Redonda. David pede a devolução. Tem pedalada do Vander na entrada da grande área. David pede mais uma vez. Não dominou, passou por ele. Leandrinho. Williams toca na bola. Ela acaba chegando no Jean. Zero Flamengo. Zero Volta Redonda. Daqui a pouquinho nós temos muitas atrações no nosso show do intervalo. E você vai ver aquela situação do Claudio, que é torcedor do Volta Redonda, na casa do Sogro. Um fanático rubro-negro. Já, já, no nosso show do intervalo. Lopes vai para o João Nilson. Radamés. Em espaço, o volante vai bater de longe. Radamés. Nenhum perigo para o Felipe. O bem amado, o segundo capítulo, hoje, depois do futebol. Luiz. Pois não, Carol. A gente está falando muito sobre a experiência, né, do time do Volta Redonda. E a gente viu o Lopes com a 35. Lopes que é uma referência nesse time. Ele começou a carreira no Volta Redonda, depois passou para o Flamengo, por Fluminense, Palmeiras, e depois de 11 anos, está de volta ao clube. Melhor momento do Lopes, sem dúvida, na Libertadores com a camisa do Palmeiras. Foi artilheiro do Palmeiras. Fernando. Jean ganhou, o João Nilson toca no meio. Volta Redonda está jogando com o Leandrinho. Fabinho pede, Leandrinho acreditou na jogada individual, foi desarmado. Ótimo corte do Williams. Esse é Léo Moura. Abrindo boa bola na direita. Lá vem o Flamengo. Vander, já na grande área, pedalou, passou pelo Radamés, o cruzamento. Gol! É do Flamengo! Vander! Na jogada pela direita, Padovani desvia para trás no cruzamento do Vande. O Flamengo sai na frente. José Robert White. Gol do Vande ou contra do Padovani? Contra do Padovani, porque se a bola fosse chutada em direção ao gol, tivesse tocado o Padovani e entrado, tudo bem. Não, ela desviou no Padovani para entrar no gol, na minha opinião, gol contra. Vamos ver o que o trio, ou melhor, o que a equipe de arbitragem vai colocar na súmula. Vander! Resolvendo mais uma vez pela direita, Júnior. É uma característica sua, né, Luiz? Aquela caída pela direita. Se você for olhar o meio campo do Flamengo, com o Ilhas Fernando Fierro e Renato, o Vander é o único jogador com a capacidade, né? A gente está vendo o Ronaldinho conversando com a presidente Patrícia Amorim. É o único jogador com qualidade, característica, né, para poder tentar esse tipo de jogada. Porque todos os outros jogadores são jogadores para conseguir chegar na frente, né, na jogada combinada, numa tabela, num lançamento. Ele não. Ele tem a qualidade do drible, de partir para cima do adversário, como aconteceu. Levou sorte que o Padovani colocou o pé na bola no momento errado. Lance que levanta a torcida do Flamengo aqui no Engenhão. Eric Faria, confirmei aqui com o quarto árbitro, ele tem a comunicação via rádio com o Patrícia, né? E o Patrícia falou para ele que foi gol do Vander, camisa 20. Portanto, gol do Vander, primeiro gol do Flamengo no campeonato, Vander. Um para o Flamengo, zero para o Volta Redonda. Daqui a pouquinho você vai ver a reação do Cláudio. Cláudio, torcedor do Volta Redonda, tem gol do Flamengo aqui no Engenhão. Vamos ver a situação do Cláudio na casa do seu Luiz. Canta e canta bonito a torcida do Flamengo, Thiago Maciel. Flamengo marca no fim do primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Flamengo teve pouquíssimas chances, praticamente não teve chances, Júnior. É verdade, Luiz, em função exatamente desse problema do meio campo e do isolamento do Davies na frente. Chegamos a 43. Primeiro tempo de jogo, você ligado na Globo acompanhando a estreia do Flamengo no campeonato carioca. E a torcida grita o nome do Vander. Luiz, depois do gol do Flamengo, em vez de uma bronca, o técnico Márcio Bettencourt pediu calma ao Padovani. O Haidt falou, Júnior, daria gol contra para o Padovani, mas ultimamente está difícil ver um gol contra no futebol. O Zé interpretou a regra, mas o que a gente tem visto aí, existem até jogadas muito mais incríveis do que essa daí que os árvores têm dado para quem tenta pelo menos a jogada. Foi o caso do Vanda. Está jogando o Lopes. Volta Redonda tenta dar uma resposta com o Jean. Cortou na boa no meio. Puxou para dentro. Ainda Jean, na jogada individual. A finalização sobre o gol de Felipe. É tiro de meta apenas para o Flamengo. Vamos dar uma olhada na casa? Vamos ver a reação do Cláudio na casa do seu Luiz? Comemoração do seu Luiz. O Luiz com o gol do Flamengo, com o gol do Vanda. Léo Moura. Tem cruzamento na segunda trave. O Flamengo vem para cima. Quero o segundo. No intervalo você vai conhecer um pouquinho mais. Vai ver como é que está a situação do Cláudio na casa do seu Luiz. Aqui vem Vanda. Rolou para trás. Para o Egídio. Chegou no Renato Abreu. Tem cruzamento. Mauro soca para a entrada da grande área. O Flamengo quer o segundo. O Flamengo pressiona. Vanda. Williams. Vai para o Egídio. tentou passar pelo Radamés. Radamés ganha na boa para o Volta Redonda. Teremos mais um minuto no primeiro tempo. Jean. Passou pelo Williams. Faz o toque na direção do Lopes. Lopes disputou o último campeonato brasileiro pelo Ceará. Foi treinado pelo Paulo César Guzmão. Pensei disse que o Lopes chegou lá pesadão. Passamos dos 45. São os instantes finais do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, muitas atrações no nosso show do intervalo. Inclusive, a situação do Claudio. Torcedor do Volta Redonda na casa do São Luís. É o pai da namorada dele. E torcedor fanático do Flamengo. Léo Moura. Flamengo espera o fim do primeiro tempo. O Patrícia Maia vem aqui para o meio do gramado. E apita a Patrícia Maia. Fim de primeiro tempo. Com a vitória do Flamengo na primeira rodada do Campeonato Carioca. Vai vencendo o Flamengo por um a zero. Volta Redonda. Com o gol do Vander. Na jogada individual do Vander pela direita. Ele tentou um cruzamento. Padovani bateu para trás. Fernando vai deixando o campo. O nosso show do intervalo começa agora. No gramado, Eric Faria e Carol Barcelos. Esperando a turma aqui sair, viu Luís. Se a Carol já estiver com alguém no Volta Redonda, pode chamar. Falei rapidamente com o técnico Márcio Bittencourt. Ele saiu correndo. Não quis a entrevista. Mas falou, poxa, eu estava avisando o tempo inteiro para a zaga. Que era para ir um pouco mais para frente. Padovani acabou vacilando. Chegou alguém com você, Eric? Vou conversar aqui com o Léo Moura, que está chegando aqui. Léo, a estreia é dentro do esperado. Alguma dificuldade no começo. Por conta da preparação física também, né? Não, dentro. Acho que a equipe está sabendo trabalhar bem a bola. Todo mundo correndo. Apesar de ser o primeiro jogo do campeonato. Mas a vontade supera tudo. O cansaço. A falta de entrosamento também. Agora a gente está com um quadro na Globo agora. De um torcedor do Volta Redonda. Assistindo ao jogo na casa da família. Que é toda rubro-negra. A namorada rubro-negra. Você acha que o Claudio vai se dar bem essa noite ou não, Léo? Não, não vai não. Ele vai ter que virar flamenguista. Está certo aí o Léo Moura. Vai, Carol. Falar aqui rapidamente com o Radamés. O que houve ali, confusão, na troca das camisas? Na súmula a nossa, né? Do treinador lá dentro. Eu estava com a 8, o Leandro com a 7. E aí parece que na súmula aqui da federação do pessoal. Estava ao contrário. Mas no intervalo aqui no tempo técnico. Deu para a gente trocar rapidinho. Obrigada, Radamés. Luiz. Valeu, Carol. O Eric conversou com o Léo sobre a situação na casa do seu Luiz. É, Flamengo 1, Volta Redonda. Na casa do seu Luiz. Claudio, como você viu, está sofrendo. Claudio está sofrendo demais. Mas olha, Claudio ainda não viu nada. Paixão de torcedor é assim mesmo. Enfrenta toda e qualquer adversidade. Jantar de família. A menina resolve pedir a bênção do pai para morar junto com o namorado. Só que é jogo do Mengão, o cara torce para o Volta Redonda e a família é flamenguista doente. Vai com tudo, moleque. Claudio trouxe um empadão. E não só trouxe, como ele faz o empadão. Ai, você que fez. Inclusive escolhi os melhores camarões. Tudo VG, velho e grande. Pro seu Luiz. Bota uma fatiazinha pra ele. Eu tenho alergia, camarão. É que ele empola. O Mengão prometeu arrebentar esse ano com o Ronaldinho Gaúcho e tudo. E o sujeito quer me matar logo no jogo de estreia. Papai, eu quero fazer uma pergunta. Eu e o Claudio queríamos a sua bênção. Porque a gente se conhece muito bem. A gente não escolhe, gente. Aquele vez... Não, não quebra, não. Não, não quebra, não. Não, não quebra, não. Ele tá sempre querendo quebrar alguém. Você não queria fazer uma pergunta pro seu pai? Não, eu pergunto depois do jogo. O Mauricinho é pequeno não, hein? Bom, essa situação do Claudio, você vai acompanhar ao longo de todo o segundo tempo, ao longo dessa nossa transmissão da Globo. É apenas a primeira rodada do Campeonato Carioca. Um pro Flamengo, zero pro Volta Redonda. Estamos apenas começando as atrações do Show do Intervalo. Já, já tem mais pra você. Globo, a gente se vê por aqui. Do Campeonato Carioca, com imagens ao vivo do Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão. E vamos trazer agora gols do Campeonato Paulista. O São Paulo venceu o São Bernardo. Vamos aos gols do Paulistão 2011 pra você. Vitória do São Paulo por 2 a 0. Primeiro gol, cruzamento pra Dagoberto. Aliás, o São Paulo está vencendo por 2 a 0. São os gols do primeiro tempo. Dagoberto fez 1 a 0. Marlos fazendo o segundo. Dois pro São Paulo, zero pro São Bernardo. Vamos ver agora Bragantino e Corinthians. Bragança Paulista. Júlio César Cruz e Chicão. Marca contra. 1 a 0 Braga. Gol de Chicão contra. O Corinthians vai pra cima e empata. Com gol de Jorge Henrique. Cruzamento do Moacir. Jorge Henrique. Pequeno Jorge Henrique, de cabeça. E jogador do Botafogo. Um Bragantino, um para o Corinthians. Mais cedo tivemos Santos e Mirassol. Esse jogo já terminou. Maicon Leite que tem pré-contrato assinado com o Palmeiras. Fazendo 1 a 0 para o Santos. Zé Eduardo fez os outros dois gols da partida. O Santos vencendo o Mirassol. Santos querendo mais um título paulista. Pensando também em Libertadores. Zé Eduardo fez o segundo. Zé Eduardo marca o terceiro. Fim de jogo. 3 para o Santos. 0 para o Mirassol. Foram os gols do Campeonato Paulista. No placar da rodada você tem todos os gols do Campeonato Carioca. Do Campeonato Paulista. Mais gols da rodada pra você. Deixa eu conversar agora com José Roberto Wright. Vamos falar. Wright, chega aqui. Vamos falar sobre esse nosso time de arbitragem. Gostou desses árbitros no primeiro tempo? O trabalho tecnicamente é bem feito. Eles marcam corretamente. Se posicionam corretamente. Eu sou contra. Porque eu acho o seguinte. Não há necessidade de todos esses números. Em todas as partidas de tantos árbitros. Se você colocar uma câmera de televisão. Na interseção do pós com travessão. Você vai ter a visão total do gol. E por que a FIFA não faz isso então? Ela tem agora. Nós fazemos parte da comissão do futebol. Da FIFA. E nós temos reunião agora dia 2 de fevereiro. Exatamente para discutir. São 20 propostas de empresas. Com relação a essa tecnologia. Que eu acho melhor do que o do árbitro. Vamos mostrar o trabalho dos auxiliares adicionais. Vamos ver o auxiliar ali atrás do gol. Olha onde ele está na hora do gol. Está ali com o pé dentro do campo. Dentro do campo. E aí é que é o questionamento que eu faço. Nós temos a finalização da jogada. O gol do Flamengo. Por que? Essa bola pode tocar no movimento rápido. Nesse árbitro. Tem que ser. Olha lá. Ele está dentro do campo. Ele tem que ser considerado neutro. Como é o Bandeira. Então a bola tocando nele. E voltando. Está valendo. Aí sobra o atacante e faz o gol. Lembro. Se não me engano. Foi Santos e Palmeiras. A José Assis Aragão. Estava dentro da pequena área. Inesquecível. Tocou nele. Sobrou. E o cara fez o gol. Realmente é uma situação complicada. Essa ideia do árbitro adicional. Foi do Platini. Há quatro anos. Na comissão. Na qual essa pessoa me referiu. Do futebol. E nesses quatro anos. Eu sou contra. Acho que a tecnologia da televisão. É a que tem que ser usada. Muito bem. Os dois times voltam para o segundo tempo. Notícias do Flamengo. Eric Faria. O Flamengo é o mesmo do primeiro tempo. O Vanderlei Luxemburgo pediu para só dar entrevistas no fim do jogo. Mas ele gostou do que viu. Perguntei ele aqui rapidinho. Ele gostou. E talvez mexa mesmo durante o segundo tempo aí. Carol Barcelos. Como é que volta? Volta Redonda. Luiz. Volta Redonda. Mexeu. Saiu o Lopes com a 35. E entrou o Glauber com a 10. Essa alteração foi feita no Amistoso que o Volta Redonda disputou no último sábado. E o Glauber é habilidoso. Melhorou o time do Volta Redonda naquela oportunidade. É. A tendência até pela mobilidade, pela habilidade, né? E pela inteligência tática do Valber dar uma melhora a esse meio campo do Volta Redonda, Luiz. 1 para o Flamengo, 0 para o Volta Redonda. Você ligado na Globo. Ligado. As emoções da primeira rodada do Campeonato Carioca. Hoje o Vasco perdeu para o Resende. Flamengo vai ganhando do Volta Redonda. Vamos para o segundo tempo. O apete do Juiz começa o segundo tempo. Saída do Volta Redonda. João Nilson tocando na direita. Thiago Maciel. De novo João Nilson. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Você ligado na Globo. 1 para o Flamengo. 0 para o Volta Redonda. Fabinho. Passa no primeiro lance. Vem para cima da marcação do Léo Moura. Léo usou corpo. Fabinho. Tentou o drible. Fierro toca na frente. Williams. Incansável Williams. O homem dos desarmes. David. Recebeu. No mano a mano com Ávalos. Acabou perdendo a bola para o Radamés. Ávalos com categoria. João Nilson ouve a falta ali. O Volta Redonda levou vantagem. Agora sim o Juiz parou. O Patrício Simaia demorou a dar o lance. Está caído aí o Ávalos. Ele esperou a vantagem se poderia acontecer. Mas com uma contusão. Os dois jogadores parecem dolorosas pelo menos. Ele paralisou a jogada. Vamos ver mais uma vez a jogada. Chegou na boa. O Ávalos fez o corte com categoria. E depois foi atingido. Veja aí. Williams e Ávalos. Os dois já se levantaram. Amanhã depois de insensato coração. Tem uma nova prova do líder agitando a casa do Big Brother Brasil. Vai o Williams. Ano passado o Luxemburgo reclamou do Williams. Diz que ele faz o desarme. Mas erra o passe na sequência. É por aí, Júnior? É. Eu não vou dizer nem que seja um defeito, Luiz. Mas ele precisa ter jogadores ao seu lado. Para que dê em seguimento. E o Wanderlei reclamava principalmente na saída de bola. Era a tentativa do drible. Quando ele roubava essa bola. Na saída de bola. Dentro da sua intermediária. Que pegava exatamente a defesa desprotegida. Ó, Júnior. Na pré-temporada ele trabalhou muito essa questão do passe com o Williams. Todo fim de treinamento. Ele ficava 10, 15 minutos. Trabalhando com o Williams. Aí a questão do passe. Passe longo. Passe mais curto. Passe de primeira. O Williams trabalhou bastante esse fundamento aí na pré-temporada. Se ele melhorar esse fundamento, né, Eric? Porque a gente viu no primeiro tempo. Em 12 desarmes do Flamengo. Ele participou em 50%. Seis foram dele. Só as informações. Os detalhes. Com o Maestro Júnior. Jean. Leandrinho. Boa bola para o Fabinho. Na esquerda. O cruzamento. Passe de bola para o Volta Redonda. Aí o Williams. Santos tentou a contratação do Williams. e não conseguiu. Tá o Glauber. Mais um jogador que apareceu bem na Volta Redonda. Saiu e acabou voltando. Leandrinho. Bonito drible. Na entrada da grande área. Olha o Gilmar. Tentou mais um drible. Perdeu. A sobra do Flamengo. Williams. O Flamengo está jogando pela direita. No talento do garoto Vander. Apenas 20 anos. Vai demonstrando personalidade. Nesse início de temporada pelo Flamengo. Renato Abreu. Williams. Vander. Williams divide. Último toque. Segundo assistente. Foi o jogador do Flamengo. Gilmar. Tentando Jean. David Braz faz o corte. Esse é Thiago Maciel. Estamos no segundo tempo aqui no Engenhão. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Clauber. João Nilson. Daí para Fabinho. Jean. Tenta o espaço para a finalização. Bateu por baixo para a defesa fácil do Felipe. O Flamengo vai estreando com vitória no Campeonato Carioca. O Flamengo disputou apenas dois jogos no Engenhão. Aqui no Engenhão. Pelo Campeonato Carioca do ano passado. Venceu o Tigres por 3 a 1. E o América por 2 a 1. Com o Maracanã fechado, o Engenhão passa a ser o principal palco do futebol no Rio de Janeiro. Clauber. Jean. João Nilson pediu. Ele toca no meio. Leandrinho desarmado pelo Egídio. Renato. Erra o passe. Dá um presente para o Clauber. Ele toca para o apoio do Thiago Maciel. Gilmar espera o cruzamento. Thiago Maciel driblou. Driblou na boa. Ajeitou. Faz o cruzamento. A chance era muito boa. A bola cruzou a pequena área. Passou na frente do Jean. Quase o empate do Volta Redonda aqui no Engenhão. Esse é o tipo de jogada, Luiz, que o Volta Redonda está esperando. Um erro de saída de bola do Flamengo. Rapidez na chegada. E agora o Thiago fez uma ótima jogada. Levou o azar. Grande lance do Thiago Maciel. E a bola passando na frente do Jean. Tiro de meta apenas para Felipe. Falava do amistoso do Volta Redonda. Foi contra o Taubaté. No sábado, o Volta Redonda venceu por 3 a 2. João Nilsson. Cláudio. Thiago Maciel. Pisa na bola. Trabalha com categoria. Perde na sequência. Williams. Sabrando que o Flamengo não tem hoje o Maldonado. Suspenso. O Bottinelli foi para a Argentina. Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho estão aqui no Engenhão, no Camarote. Vendo o jogo, acompanhando a vitória do Flamengo de David. Faz o toque na direção do Vander. Perdeu o ângulo. Vander tenta o giro na entrada da pequena área. Rolou para trás. Rolou errado. Tira Thiago Maciel. Jean. Wellington fica com a bola. Williams. Chamando o Renato Abreu. De novo o Williams. Daí para Egídio. Vem para cima da marcação. Corta para dentro. Egídio. Bateu a bola. Desvi. Sobe a escanteio para o Flamengo. Torcida gosta. Aplaudi. E o David continua tocando pouco na bola. Egídio jogou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória. Temos sete minutos no segundo tempo aqui no Engenhão. O bem amado. O segundo capítulo. Hoje. Depois do futebol. David Bras vai tentar a cabeçada. Ele fica na marca do pênalti. Renato bate o escanteio. Na primeira trave. O desvio para a defesa do Mauro. Estava bem colocado o goleiro Mauro. Glauber acelerando o jogo pela direita. Ele ganhou. Perdeu a dividida para o Fernando. O juiz ficou numa tremenda dúvida. O que aconteceu é o seguinte. O assistente veio de sinalizar que a bola é a favor do Flamengo. Não. Ele ficou na dele. Não levantou. Agora levantou a bandeira indicando. E o árbitro teve que definir. E decidiu. E decidiu marcando aquilo que aconteceu. O lateral a favor do Flamengo. Egídio. Renato. Léo Moura. Underpede. Fierro se apresentou pela direita. Bola volta aqui no meio para Renato Abreu. Gonzalo Fierro. Passe nas costas do Fabinho. Fabinho chega antes do Léo Moura. Leandrinho. Radamés. Passe errado do Radamés. Posse de bola para o Flamengo. A torcida quer o segundo gol. Empurra o Flamengo. O Flamengo vai apresentando hoje pela primeira vez na temporada a sua numeração fixa. Léo Moura. Williams. Vanderpede. O David se desloca. Passe errado. Presente para o Radamés. Esse é Thiago Maceão. Tem muito espaço pela direita. Chega agora a marcação do Egídio. Glauber se apresentou pelo meio. O habilidoso Glauber gira. Protege. Gilmar pede na frente. Bola tocada para Jean. Para o Glauber. Vem o volta redonda. Glauber bateu. Bola desvia. É escanteio. O Felipe se esforçou. Ele sorri. Veja aí mais uma vez. A bola sobe. Defesaça do Felipe. Até porque ele ia para o lado esquerdo, né Luiz? Teve que fazer o movimento todo ao contrário. Chegou com a ponta dos dedos. Grande defesa. Deu um tapa na bola. Salvando o Flamengo. O Felipe. Fabinho. Tem cruzamento. Na segunda trave. O toque de cabeça. Felipe defende. O volta redonda. Busca o empate. Fernando chuta. E é tiro de meta para o Flamengo. Felipe grita com a sua defesa. Dois lances seguidos. Duas ótimas defesas. De uma novidade no Flamengo. Cabeçada do Ávalos. Defesaça. Mais uma do Felipe. Ele vibra. E a torcida grita o nome dele. Para você curtir de novo aqui na Globo. Felipe salvando duas vezes o Flamengo. Sem dúvida, Luiz. Mas essa também foi uma defesa difícil. Até porque o Ávalos cabeceou. Dentro da pequena área. Daqui a pouco no Flamengo. Marquinhos e Vanderlei. Já já o Eric confirma quem sai no time do Flamengo. Vanderlei vai fazer duas mexidas. David. Vai entrar mais um centroavante. Vamos ver se o David vai ter mais companhia. Ou se sai o próprio David. Esse é Padovani. Um pouco o David errou um lance. Vanderlei e Luxemburgo fez uma cara de desapontamento aqui. Olhou para cima. Não sei se vai sair. Acho capaz de sair o David mesmo, viu, Luiz? Egídio. Chega a linha de fundo. Faz o cruzamento. Bola forte demais. Esse é o Léo Moura. Sai em Fierro e David. Portanto, o Flamengo basicamente mantém o esquema. Williams. Já já o Maestro Júnior analisa essas duas mexidas para a gente aqui na Globo. Léo Moura. Tem espaço Egídio. Flamengo quer o segundo. Lá vem Egídio. Bateu para o gol. Deu um susto no Mauro. Levantou a torcida. Bom chute do Egídio. Veja aí mais uma vez. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Abra um verão mais refrescante. Bateu naquela haste de sustentação da rede. Bom chute do Egídio, Júnior. Hoje ele está mais solto no jogo, Luiz. Quer dizer, a gente vê que está com mais confiança, inclusive tentando as jogadas mais difíceis. Isso é importante para ele. Precisa se firmar. A qualidade ele tem. Apesar de ter algumas deficiências que precisam ser corrigidas, mas é um jogador que tem qualidade. E as mexidas no Flamengo? Não vai modificar muito a sua estrutura. Vai ficar com um jogador que é o Marquinho, que tem muito mais qualidade individual. O Vander deve cair aqui para a direita para fazer. Então ele vai ficar com um jogador um pouquinho mais perto do centroavante, né? Do Vanderlei. Pode ser que ajude um pouco. Eu gostaria de ter visto um pouco mais o Vanderlei com o David juntos, né? Podia ter tirado o homem de meio, mas como está ganhando o jogo, naturalmente ele não quis arriscar muito. E a torcida já está impaciente com o David. Aqui vem o Fabinho. Vem o Volta Redonda. Você ligado na Globo, ligado na primeira rodada do Campeonato Carioca. Luiz, Volta Redonda que também vai mexer. Vai entrar o Tássio. Vamos ver primeiro esse ataque do Volta Redonda. Fabinho. Dentro do cruzamento, passou pelo Jean. David Brás tira, Radamés completa de primeira. De novo o Fabinho. Se acompanhando o grupo A da Taça Guanabara, Radamés. São 16 times, 8 times em cada grupo. Relembrando que os dois primeiros times jogam nessa primeira fase, nessa Taça Guanabara, jogam dentro do grupo. E aí os dois primeiros vão para as semifinais da Taça Guanabara. Sobe a bandeira. Marcada a falta. Vem aí Tássio no time do Volta Redonda. Carol Barcelos, quem sai, Carol? Vai sair o Gilmar com a 9, Luiz. E lá vem Léo Moura, com muito espaço. Marquinhos pede. Bola rolada na direita, mal rolada para o Vander. Muito mais para o Radamés. Está o Gilmar, que vai sair já já no Volta Redonda. Tácio é centroavante, centroavante. Grandalhão, Maestro. Grande, Júnior. Grande não só na estatura, né, Luiz? É um jogador que vai bem nas jogadas aéreas. Temos 14 minutos no segundo tempo. Vander. Léo Moura. Esse é o Williams. Algum espaço ele vem para cima da marcação do Volta Redonda. De novo o Vander. Léo Moura. Egídio, com a marcação do Thiago Maciel. Tentativa para o Vanderlei. Caiu o Vanderlei. Absoluto na jogada, Mauro. Jean. Glauber. Errou o passo, deu um presentaço para o Vander, que tocou para o Vanderlei. Está no mano a mano com o Padovani. Prende. Espera a chegada de alguém. É a mesma situação do David, entendeu, Luiz? Tem que esperar os homens de meio, as laterais, né, se apresentarem porque não tem ninguém para dialogar. Renato. Marquinhos. Aberto pela esquerda, ele faz a virada de jogo. Boa bola. Lá vem Léo Moura, lá vem Flamengo. Léo dentro da grande área, no mano a mano. Ajeitou. Na linha de fundo, Léo Moura, o cruzamento. Olha a chance do Flamengo. Gol! É do Flamengo! Vanderlei! Vanderlei finalizando de cabeça, uma grande jogada de Léo Moura. Cabeceou no cantinho. Nenhuma chance para o goleiro Mauro. Vanderlei! Dois para o Flamengo. Zero para o Volta Redonda. Para baixo, para o canto. Como manda o Manuel, Júnior. É, ele tem que dar um abraço forte. Ele vai dar um abraço forte agora no Léo Moura. O Léo Moura continua sendo o grande desafogo do Flamengo. Pela velocidade, pela inteligência, pela qualidade. Ele colocou a bola na cabeça do Vanderlei, que foi bem também. Fez o movimento correto, tirando qualquer possibilidade de defesa provável. Gol do centroavante Vanderlei, que levanta a torcida do Flamengo. Vanderlei foi revelado pela Ponte Preta. 2 a 0, Flamengo. Ele tem chutão na direção do Vanderlei. E daqui a pouquinho a gente vai voltar para a casa do sogrão, do seu Luiz. Vamos ver a reação do Cláudio. Teve mais um gol do Flamengo na casa do rubro negro do seu Luiz. O Cláudio é torcedor do Volta Redonda. E agora? E agora? Briga com o sogro, não briga? Daqui a pouquinho a gente vai dar um pulo na casa do seu Luiz. É bom ele ficar devagar, porque o cunhado é forte pra caramba, viu Luiz? Você viu o tamanho? 2 a 0, Flamengo. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco perdeu hoje para o Resende. E o gol do Vanderlei foi quase um muito prazer, torcida do Flamengo. Eu sou o Vanderlei. Ele disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio Prudente. O Luxemburgo gosta muito dele. Diz que ele é muito forte dentro da área. Grande jogada do Jean. Força jogada pelo meio. Não chegou no Glauber. Sai jogando o Flamengo. Marquinhos. Flamengo em Volta Redonda. O Flamengo foi vice-campeão no Campeonato passado. E o Volta Redonda décimo. Marquinhos se atrapalha. Cai sozinho. Padovani. Jhonilson. Daí para Radamés. Daqui a pouquinho vamos ver esse drama do Cláudio. Jhonilson. Thiago Maciel. Bola tocada para o Jean. Tássio espera o cruzamento. Canta feliz a torcida do Flamengo. Uma torcida que está esperando um grande ano. A torcida aqui deposita muita confiança nesse elenco montado para a temporada. Radamés. Volta Redonda. Tenta o seu gol. Bola tocada para Fabinho. Está sozinho aqui na esquerda o Fabinho. Tenta o lance individual. Possa de bola para o Volta Redonda. Ficou pedindo uma falta aqui o Fabinho. Ele cai na dividida. Aí o Fabinho dividiu com o Renato Abreu. O juiz Patrícia Maia chega para conferir. O bem amado. Segundo capítulo. Hoje, depois do futebol aqui na Globo. Vamos ver o lance de novo. José Roberto Wright. É o jogador do Flamengo. Ele está aqui o toque embaixo. Involuntário. Mas ele esticou o bico. Acertou a canela do adversário. Não me pediu falta. Não me pediu falta. Eu acho que preferiu marcar só o lateral. João Nilson. Jean. Fabinho. Tácio pediu cruzamento. Ele vem no alto. Olha aí. É grandalhão. É bom no jogo aéreo. 1,93m. Tiro de meta. Eu falei da casa do Seu Luiz. Chegamos ao tempo técnico. Vamos ao trama? Vamos ver? O que está rolando na casa do Seu Luiz? Vamos nessa. Gol! Gol! Não, foi não! Comemora eu, mané. Comemora isso mesmo. Comemora. Comemora isso. Comemora. 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 Quem é que não comemoraria nessa situação? O Flamengo vai ganhando. Vamos curtir de novo os gols. Vamos relembrar para você. Vander no primeiro tempo o cruzamento. Padovani tocou para trás. Para a súmula. Gol de Vander. Esse foi o primeiro gol do Flamengo no fim do primeiro tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Volta Redonda. Quando o Volta Redonda partia para cima, Léo Moura achou a cabeça do Vanderlei. Cabeçada no cantinho. O Flamengo está ganhando. Lindo cruzamento de Léo Moura. Bola na linha de fundo. Léo botou na cabeça do Vanderlei. Flamengo 2. Volta Redonda 0. Maestro Júnior. Placar justo até o momento. Bem, Luiz, não tem nenhuma dúvida. Apesar das duas boas defesas do Felipe logo no início do segundo tempo. Mas a iniciativa maior. Eu acho que tem um grande problema com a defesa dele. Ele estava indo para o lado esquerdo. A bola desviou. Ele teve que voltar e conseguiu chegar com a ponta dos dedos. O problema dos times de menor investimento quando jogam com os grandes. O que acontece? Normalmente eles procuram fazer um primeiro tempo que saia no empate. Se sair com a vantagem, então já é uma maravilha. Mas faz um empate para que jogue em cima da questão emocional. Infelizmente o time do Márcio Itencuque estava bem organizado. Não conseguiu sair o primeiro tempo com o 0x0. Porque obrigaria o Flamengo a tomar a iniciativa. E aí fica mais difícil. Porque você tem que sair. Começa a dar espaço. Um time com uma qualidade melhor. Se aproveita mais das jogadas. Como aconteceu exatamente na jogada do Léo Moura. Estamos trazendo para você um show de imagens nessa nossa transmissão sempre especial. E que lua, hein? Que lua! Lua! Quero, quero! Chute perigoso! E o Flamengo ganhando. Batendo o time do Márcio Itencuque. Léo Moura botou na cabeça do Vanderlei. Esse foi o segundo gol do Flamengo. Lembrando que você viu no nosso placar, o cronômetro estava parado. Você vai se acostumando. Teremos parada técnica no Campeonato Carioca. Veja aí. O cronômetro parado em 20 minutos e 5 segundos. Agora sim, vamos para o jogo. Você ligado na Globo, ligado na estreia do Flamengo. Olha aí o Vanderlei. A torcida já está pegando no pé do David Deijo ano passado. O Vanderlei vem. Faz gol. Faz lance bonito. Falta marcada do Tássio. Daqui a pouquinho, para você que preparou aquele visual legal, você que botou a webcam, está pronto para fazer uma pergunta. Já, já, nós vamos ter mais uma participação do internauta. Vamos ver se é pergunta para o Maestro Júnior. Daqui a pouquinho, a sua participação pela internet. Obrigado a você que participa, você que monta aquele cenário bacana para participar das transmissões da Globo. Ávalo Cirouro. Sobra de Radamés. Glauber. Torcida do Flamengo, canta. E lá vem Flamengo mais uma vez, querendo o terceiro. Mais um desarme para ele, para o Williams. O cruzamento para o Vanderlei. Olha a sobra. Marquinhos bateu para o gol. Ávalo Cirouro, salvando o Volta Redonda. Mais uma jogada que começa no Williams. Exatamente o que eu ia ressaltar, Luiz. O detalhe da jogada foi exatamente essa. O Williams roubou uma bola na hora da saída da armação da jogada em cima do Glauber. E ele conseguiu fazer o cruzamento por pouco, não sai o terceiro gol. Glauber abrindo na esquerda. Fabinho. Leandrinho. Gingô fez uma graça ali e errou o passe. Na sequência ele briga pela posse de bola e ganha para o Volta Redonda. Jean. Glauber não chega. O Flamengo domina mais uma vez. Fernando. Egídio. Marquinhos. Levantou a torcida com o drible. Lá vem Flamengo. Lá vem Marquinhos. Acreditou. Botou na frente. Ávalos tirou. Radamés completou. Jhonilson. De novo Radamés. Temos quase 23 no segundo tempo. Flamengo vai estreando com vitória no campeonato carioca. Lembrando. Nós temos dois grupos. São sete jogos. É tiro curto. Os dois primeiros se classificam para as semifinais da Taça Guarabara. O Vasco já perdeu hoje para o Rezende. Já tropeçou o Vasco. Fabinho. Taça e o Volta Lance. Fabinho. Daí para o Jhonilson. Leandrinho tocando no meio. De novo Leandrinho. Volta Redonda leva vantagem. Esse é Radamés. Vanderlei na raça. Chega fazendo a falta. Outra falta marcada a favor do Volta Redonda. Falta no Jean. Tássio protegeu. Tássio protegeu. Perdeu. Tem lançamento. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento do Vanderlei. Daqui a pouquinho o Raid Liss estava impedido ou se não estava. Fabinho. De primeira. Jean. Ele conseguiu evitar a saída da bola. Vamos ver se estava ou não. Raidt, ele quase saiu do campo do Flamengo. Exatamente. Se ele estivesse com o pé de impulso mais atrás, ele estaria em posição legal. E agora, no momento que ele tinha o pé já adiantado, o impedimento foi bem marcado. Jean tentou uma virada de jogo. Deu um presente. O Flamengo vem no contra-ataque. São quatro do Flamengo contra cinco do Volta Redonda. Esse é Marquinhos. Egídio passou pedindo. Tem lançamento para ele. Mauro sai do gol. A bola fica com o goleiro do Volta Redonda. Ele sai jogando com o Thiago Marcel. Você reviu a saída do Mauro. Esse é Avalos. João Nilson. Daí para Fabinho. Vai dando o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Globo, a gente se vê por aqui. Novo CrossFox. O mais selvagem dos compactos. Tácio. Acabou errando o passe. Na distribuição de um jogo. Passe errado. Amanhã, depois de insensato coração, tem uma nova prova do líder. Agitando a casa do Big Brother Brasil. Léo Moura se atrapalha. Está jogando mal. Esse é Glauber. Fabinho. De novo Glauber. Sai a tabela. Nas costas do Léo Moura. Fabinho. Faz o cruzamento. Tácio não chegou na bola. E insiste o Volta Redonda. O Flamengo tira do jeito que dá com o Egídio. Vanderlei tenta a proteção. Glauber. Tocando com o João Nilson. De novo Glauber. Temos quase 26 no segundo tempo. Flamengo 2. Volta Redonda a 0. Jean. Subiu a bandeira, marcado o impedimento do Jean. Egídio. Marquinhos. Ele é Arropaz. Radamés. Chamando Ávalos. Esse é o João Nilson. Daí para Glauber. Jean. Fabinho. Troca passes do Volta Redonda. Sem levar perigo ao gol do Felipe. Radamés. Ávalos. Radamés. Volta aqui na esquerda com o Fabinho. João Nilson. João Nilson. Glauber. Daí para Radamés. Thiago Maciel. Volta marcada a favor do Volta Redonda. Foi anunciado agora o público pagante, Luiz. 6.881 torcedores pagaram ingresso. 7.804 o público presente hoje aqui no Engenho. Jean. Essa é a Taça Guarabara, a primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo, um dos favoritos. Dos grandes, o Vasco e o Sirão com derrota. Perdeu para o Resende hoje por 1 a 0. Amanhã nós temos o Botafogo e o Flamengo jogando. Domina João Nilson. O Volta Redonda fica com a bola, Luiz, mas não tem profundidade, né? São passos para o lado, ele chega na frente e depois volta. Vamos ver o João Nilson na entrada da grande área, Tássio com a sobra. Jean chega atrasado na dividida, Marquinhos. Passou pelo Radamés, passou na boa, Vanderlei pede. Lá vem o Flamengo no contra-ataque com o Marquinhos. Ficou procurando alguém pela esquerda, o Egídio estava muito atrás dele. Vander, deu uma subida no segundo tempo o Vander. Esse é Léo Moura. Vem para cima da marcação duplo, toque para o Vanderlei. Voltou o lance, Marquinhos bateu. Posse de bola para o Flamengo. Marquinhos. Léo Moura. Fabinho tira de cabeça. Ávalos, de novo Fabinho. Posse de bola para o Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o mundo muda. O Itaú muda com você. Sai a tabela, Marquinhos. Tiago Maciel faz o recuo para o goleiro Mauro. Você vê que o... O Marquinhos começa a aparecer bem no jogo, Luiz. E o Vanderlei sabe usar bem, né? Aquela posição ali, né? O pivô, né? De segurar essa bola para o homem que vem de trás. Williams. Acabou perdendo a bola para o João Nilson. Leandrinho. Tem lançamento para a velocidade do Jean. Wellington vem bem na cobertura. Acabou achando o Vanderlei. Fabinho, Leandrinho. Vai para a Cláudia. Radamessa. João Nilson. Primeira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo vai estreando com vitória. O Vasco perdeu. Júnior, nessa primeira rodada, estamos bem no início do Campeonato. Quem são os favoritos ao título, na sua opinião? Luiz, os quatro grandes, né? Não dá para você fazer nenhuma diferença entre eles. O Flamengo fez boas contratações. O Fluminense também. O Vasco não investiu em grandes nomes, mas trouxe jogadores, apesar da derrota de hoje, quando estiver em melhor forma. Hoje jogou sem o Dedé e o Martins, que são os dois titulares da zaga. E não teve o Eduardo Costa. A equipe, a tendência vai ser subir de produção. Quer dizer, o Botafogo é o atual campeão, que trouxe jogadores importantes, inclusive o Everton, que voltou do México. Quer dizer, eu acho que a disputa vai ficar aberta. Eu acho que quem aproveitar melhor exatamente essas oportunidades, né? Você não pode perder para o time pequeno. Senão você fica obrigado a ganhar o Clássico, porque senão você fica fora da disputa. Jean. Glauber. E só para apimentar, né? O João Santana disse hoje que é uma lenda no futebol carioca. Especialista em títulos, títulos estaduais, especialmente títulos no Rio de Janeiro, Joel Santana. Dois para o Flamengo, zero para o Volta Redonda, 31 no segundo tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Só para arredondar a informação aí do Joel Santana, são oito títulos cariocas, viu Luiz? E pelos quatro grandes, Eric. E dobrando sempre, não faz, foram até três. Esse é Marquinhos. Vanderlei. Flamengo vem na boa pela direita. Léo Moura. Vander, aberto pela direita, o cruzamento. A bola passa na entrada da pequena área. E fica com o Thiago Maciá. Daqui a pouquinho, gols do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, no placar da rodada para você com Alex Escobar. Janto. Fabinho. João Nilson. Jantes parou pela esquerda, o João Nilson viu. Tem lançamento, bola longa demais. E o Volta Redonda vai mexer daqui a pouquinho pela terceira vez. Já, já, a Carol confirma para a gente a alteração no Volta Redonda. Luiz, está entrando a Denis com a dezoito, no lugar do Radamés. Radamés que começou o jogo com a oito, passou para a sete. Padovani, Ávamos. É o Radamés. Thiago Maciel. De novo Radamés. Tentou o toque para o Padovani, acabou errando. Vander. Lá vem o Flamengo mais uma vez, com Marquinhos. Sobra do Egídio. Vanderlei pede o cruzamento, a bola volta aqui no Marquinhos. O Flamengo trabalha. Fernando. Para o Vanderlei estava impedido. Impedimento marcado. E daqui a pouquinho a gente vai voltar para a casa do Seu Luiz. Já viu até o Claudio, que é torcedor fanático do Volta Redonda, comemorando o gol do Flamengo. Também. Ele não tinha muitas opções naquela situação. Mas já, já, a gente vai de novo à casa do Seu Luiz, ver essa situação terrível do Claudio. Luiz, uma curiosidade, por causa da confusão das camisas. Agora o Leandrinho já estava saindo quando ele viu a placa com a camisa sete. Esqueceu que já tinha trocado com o Radamés, que ele está com a oito. Entrou aí o Adenis. Cláudio. Fabinho. Adenis pede ali na frente. Bola para o Adenis. Acabou ganhando na raça, na vontade Adenis. Jam. Leandrinho. Jam. Esse é o João Nilsson. Glauber. O Flamengo tenta sair para o ataque para buscar o terceiro gol. O juiz disse que não houve nada. Mas foi falta. O jogador do Volta Redonda foi no corpo do adversário, intencionalmente. Amanhã, depois de um insensato coração, tem uma nova prova do Ligue 1. Ajetando a casa do Big Brother Brasil. Esse é o Almoda. E daqui a pouquinho nós vamos para a participação do nosso amigo internauta. Você em casa, acessando a internet. Globosport.com.br Futebol 2011. Já, já tem uma pergunta para o Maestro Júnior. Passe longo demais. Bola fácil para a Maula. João Nilsson. Esse é a Dênis. Fabinho. Outra redonda tem a posse de bola, mas não leva nenhum perigo ao gol do Flamengo. Fabinho. Passou pelo Fernando. Tocou no meio. Para o Glauber. A bola vem na direita para o Thiago Maciel. A Dênis. Entrou uma devolução ali para o Leandrinho. Falta marcada a favor do Volta Redonda. O Volta Redonda. Eu falava que o Volta Redonda tinha a bola. Está com 52% do tempo de posse de bola. Mas tem a bola. E acaba não levando o perigo, João. Não agride, Luiz. Como eu disse anteriormente. Muito passe lateral. Quer dizer, não tem objetividade. Não tem profundidade. Os homens de frente tocam um pouco na bola. O Tasso deu uma cabeçada. Tem somente um cruzamento. Uma oportunidade. Vamos ver agora se vai... Você vai ter um cruzamento. Para ele tem cruzamento. Bola desviada de cabeça. Felipe acabou não saindo do gol. E o Flamengo... Está jogando mais uma vez. Arma a sua jogada com Marquinhos. Vai ser perigoso o contra-ataque do Flamengo. Tem virada de jogo aqui na direita. Flamengo 2. Volta Redonda 0. Posse de bola para o Flamengo. Falta marcada a favor do Flamengo. Que aproveita para chamar nosso amigo internauta. Vamos à participação. Já, já, então. A gente vai para a participação da internet. Primeiro, eu quero saber do Heitz. Se houve falta aí mesmo nesse lance. Houve. Ele foi atropelado literalmente. Agora sentado. A imagem do Wanderlei reclamando. Léo Moura. Léo Moura. Renato. Todo instante, você tem os números do jogo, viu? O número de faltas. Agora quem tem a costa de bola é o Flamengo com o Léo Moura. Bola para Marquinhos. Passou na boa falta. Falta. Vamos ver se... Vamos, tem cartão? Lace para cartão? É, com cartão. Já é a segunda do mesmo jogador. Fabinho. Fabinho, no momento que o Fabinho sente que não consegue a bola, ele aí não sei se o resultado desfavorável, vai lá, você vê. Ele vai na perna do adversário, intencionalmente, ou mergulha por cima. Nesse caso, uma entrada grosseira, o assistente sinalizou e o árbitro acompanhou. Wanderlei fazendo o pivô de calcanhar. Linda bola para o Marquinhos, com pouco ângulo, cruzado, e o gol! A bola foi tocada para trás, é escanteio. Grande chance, ótima jogada do Flamengo, chegava Fernando para a finalização. É escanteio para o Flamengo. Veja aí, olha o Wanderlei, Júnior. É, participou muito mais, não pelo gol, Luiz, mas participou muito mais do jogo. Talvez tenha sido ajudado, vai... Olha aí o cruzamento na primeira trave. Talvez não, com certeza foi ajudado até pela forma como o Wanderlei colocou, né? O Wander pela direita, com o Marquinhos na esquerda, se revezando. Então teve mais gente encostada com ele. Você viu quantas bolas foram colocadas para ele, para ele fazer aquele trabalho de pivô. Você viu, olha o Wanderlei. Wanderlei fez o segundo gol do Flamengo. Essa é a primeira rodada do campeonato. O Flamengo do Carioca, você é ligado na Taça Guanabara. E o Flamengo vem mais uma vez pela direita. Marquinhos. Wanderlei pede devolução. Wanderlei olha o cruzamento na direção do Egídio. Álvaro tira. Lá vem o Flamengo, com o Fernando. Dividiu ali o Padovani. Jogo perigoso. José Roberto Wright. A falta, aconteceu o jogo perigoso, aconteceu no momento em que ele faz o movimento da perna, ele deixa. E aí oferece ao adversário a impossibilidade de jogar. O árbitro marcou corretamente. Levanta o braço, indicando, tiro, olha lá, olha lá. Ele vai dar uma bicuda de cima para baixo. E sinaliza que é tiro livre e indireto, ou seja, dois lances. Falta perigosa a favor do Flamengo, cobrança em dois lances. É, bom momento, pode ser o terceiro gol do Flamengo. Expectativa aqui no Engenhão. Essa bola deve ser rolada para o Renato Abreu. Dura é manter a bandeira, perdão, a barreira a menos de 9 metros e 15, tem distância regulamentar. Ele sempre vem para menos. O Silvio vem mostrando 15 metros e 70. Pode ser o terceiro gol do Flamengo. Autoriza o juiz. Renato bateu por baixo. Marquinhos insiste. Leandrinho levantou para a entrada da grande área. Tenta tirar dali o volta redonda. 41 minutos no segundo tempo. Flamengo vai vencendo por 2 a 0. Renato, bom espaço. Léo Moura. Levantou a cabeça, caprichou no cruzamento, na direção do Marquinhos. A bola passa por todo mundo. Marquinhos acredita, evita a saída. Egídio. Lebra Marquinhos. Renato deixou passar para o Léo Moura. Marquinhos com a sobra, bateu, colocado. Para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. E ainda não se vê por aqui. E ainda não se vê por aqui.